Oi, aqui é a Dani e hoje eu vim falar um pouco sobre os meus youtubers preferidos do momento. Na verdade esse vídeo é um update de um vídeo que eu fiz no VEDA passado contando também os meus youtubers preferidos do ano passado. E adivinha só, eles continuam sendo os meus youtubers preferidos, mas agora eu tenho que adicionar alguns nessa lista. Então eu vou começar com o primeiro canal. E do ano passado pra cá eu tenho acompanhado todos os vídeos sem deixar de assistir nenhum, sem pular um diazinho do Fotografando a Mesa. Eles viraram daily vloggers na metade do ano passado e eu nem sabia que eu gostava tanto de assistir vlogs diários. E eu recomendo muito que vocês também assistam, porque o Felipe e a Isabela são gente como a gente, sabe? Eles são muito queridos, muito fofos e muito acessíveis. O segundo canal que eu quero contar pra vocês, faz parte do squad do Fotografando a Mesa, é o canal da Sté, ou da Stephanie Noelle, que é o Xenoelle. A Stephanie é uma fofa, eu já acompanhava ela antes, mas agora ela tá dando um gasto totalmente novo pros vídeos dela e eles são, ó, excelentes. O próximo canal que eu quero contar é um canal que muita gente deve conhecer, que é o canal Tá Querida, da Luísa Junqueira, que eu sou simplesmente apaixonada. E na verdade ele já deveria ter entrado no ano passado, só que eu descobri ele lá no finalzinho do VEDA, então não entrou no vídeo do ano passado. O que foi uma pena, porque o canal é realmente muito incrível. A Luísa fala sobre empoderamento feminino, sobre body positive, sobre assuntos do dia a dia, sobre a vida dela. Ela é ótima, ela faz vídeos excelentes e ela é super pra cima, super alto astral e ela também é muito gente como a gente. O próximo canal é um bem pequenininho, assim como o meu, que eu descobri há pouco tempo, que é o Vratata, ou Vratata, talvez não sei muito bem pronunciar, que é muito bacana. Tem vídeo poema, que é uma coisa nova pra mim, eu tô amando assistir os vídeos dela. Ela fala sobre assuntos contemporâneos, sobre a cidade de São Paulo, sobre bicicleta, ela é ótima. E o último canal dessa lista é o canal da Thaís Ian, ela é lá de Santa Catarina, pra fugir um pouco desse eixo São Paulo. E ela faz vídeos super inspiradores, ela tem uma técnica de edição incrível, as cores do vídeo dela são maravilhosas. E ela é muito simpática e acho que o canal dela merece crescer muito mais, então eu tô deixando também aqui a dica desse canal maravilhoso, que eu descobri faz bem pouquinho tempo. Então esses foram os meus cinco canais preferidos do momento, e eu espero que vocês tenham gostado. e acessem todos eles, se inscrevam em todos eles, assistam os vídeos de todos eles, porque sim, vale muito a pena. E se você não é inscrito no meu canal, pode se inscrever aqui embaixo, deixar um joinha pra ajudar a divulgar esse vídeo e pra incentivar a que o VEDA dê certo mais uma vez. E a gente se vê amanhã. Tchau!